Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na internet e também em principais portais de comunicação aqui por todo o nosso país. Chega também pessoal triste notícia que vem sendo divulgada em vários veículos da imprensa que informa que mais uma queda de avião é confirmada, aliás gente, duas quedas de aviões. Já que segundo informações que chegam, dois aviões teriam colidido, isso mesmo que você ouviu. E aqui a gente vai trazer detalhes, toda a dinâmica do que de fato teria acontecido. E também de acordo com essas primeiras informações que vem sendo divulgadas, chega para a gente também a confirmação de que numa dessas aeronaves estava um querido casal que infelizmente também não resistiu. Nenhum passageiro conseguiu sobreviver a essa tragédia devido a força do impacto. E a gente vai trazer aqui todos os detalhes dessa triste notícia que abala já esse início de ano. Ano que mal começou, porém infelizmente familiares já choram por essas perdas que são confirmadas. Em instantes todos os detalhes dessa triste notícia que infelizmente vem sendo divulgada. Trago também, gente, as últimas informações a respeito do apresentador e jornalista José Roberto, que para quem não sabe, o comunicador pessoal estava, né, apresentando normalmente o jornalístico exibido na Globo, o SP2, telejornal exibido em São Paulo, quando de repente, gente, começou a passar mal. Ele, então, né, após apresentar o jornalístico, precisou, gente, dar entrada no hospital, já que ele teria sofrido um infarto. E a gente vai explicar aqui tudo para você, toda a situação e seu quadro de saúde nesse momento. E ainda, gente, a apresentadora da Record TV, Adriane Galisteu, acaba trazendo informações muito tristes que vem enfrentando nesse momento. Já perguntando para você o que você acha de Adriane Galisteu? Conte aqui para a gente nos comentários. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Antes, vou pedir para você, se é novo por aqui, está chegando agora no Clique News, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações, para receber sempre em primeira mão os novos vídeos, e nos ajude dando aquela força clicando no like. Porque o seu like ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube. E vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem, pessoal, a gente inicia trazendo essa triste notícia que envolve uma das grandes apresentadoras da Record TV, a apresentadora Adriane Galisteu, que atualmente comanda a fazenda exibido na Record. A comunicadora, gente, acabou utilizando as suas redes sociais e fez um triste desabafo em relação ao estado de saúde de sua mãe. Segundo, gente, informações publicadas pelo portal de notícias, notícias da TV, a comunicadora, bastante entristecida, deu detalhes do quadro de saúde de sua mãe. E ela fala, gente, que infelizmente não é devido ao quadro de saúde. Vendo, né, o sofrimento de sua mãe fica desesperada. A loira acabou abrindo seu coração e falou, gente, que sua mãe está sofrendo com sintomas de esquecimento. E não veio agindo, né, como uma pessoa ativa. Adriane ainda afirmou que acabou percebendo essas mudanças, essas atitudes de sua mãe nos últimos anos. E a mãe, gente, de Adriane, né, passou a ter dificuldade até mesmo pra andar e fazer aquelas tarefas cotidianas do seu dia a dia. Abre aspas. Eu falo e dou risada, mas fico com o coração na mão de ver a Dona Emma andando toda atrapalhada, toda devagar se atrapalhando nas ideias. Como é difícil ver quem a gente ama envelhecer. É difícil vermos o tempo passar. Minha mãe sempre foi tão ativa, viajava comigo. Vocês sabem do que estou falando? Sempre me acompanhou, escolhia meu look e adorava viver esse momento. E agora estou vendo ela tão diferente? Desabafou a Adriane, né, bastante entristecida com essa situação de sua mãe. Complicado, né, pessoal? Mas e você conhece alguém, né, que sofre com esse problema de saúde? Conte aqui pra gente nos comentários. Vamos trazer agora informações envolvendo o jornalista e apresentador José Roberto. De acordo, pessoal, com informações que chegam, né, o comunicador, infelizmente, acabou sofrendo o infarto como a gente trouxe aqui no início. Ele, então, né, procurou rapidamente um hospital às pressas pra saber o motivo de estar sentindo fortes dores no peito. E segundo, gente, informações, né, que vêm sendo divulgadas, é possível que o jornalista, até mesmo, tenha apresentado pelo menos seus dois telejornais enquanto sofriam infarto. Ele primeiro comandou o SP1 e depois o SP2. E isso, gente, aconteceu ainda na sexta-feira. E aí, ele sentindo esse desconforto, passou aí por uma bateria de exames. E foi constatado, né, através dos exames, o bloqueio total da artéria cardíaca principal. Rapidamente, a equipe médica, então, afirmou que ele passaria por uma cirurgia cardíaca de emergência. Hospitalizado no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, ele, então, precisou passar por essa cirurgia. Abre aspas. Foi submetido a cateterismo cardíaco que detectou oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizada a angioplastia dessa artéria com implante de estente, diz a nota publicada, né, pelo hospital. Vale ressaltar, gente, que, de acordo com informações, o comunicador se encontra hospitalizado e, por enquanto, não tem previsão de alta. Todavia, a cirurgia foi um sucesso e ele vem se recuperando muito bem. Vale ressaltar, gente, que os sintomas, né, do infarto, geralmente, é uma dor no peito que se irradia pela mandíbula ou pelos ombros ou braços. E isso é dado mais frequentemente, né, do lado esquerdo do corpo. E pode ocorrer também suor, falta de ar, náuseas, vômito, tontura e desfalecimento. E você, conhece alguém que já passou por situação semelhante? Conte aqui pra gente nos comentários. E a última notícia que chega, gente, é muito triste, já que, infelizmente, mais uma queda de avião acaba sendo confirmada. As informações vêm sendo veiculadas e dão conta, pessoal, que, infelizmente, né, devido à gravidade do acidente, ninguém conseguiu sobreviver. E o real motivo, né, toda a dinâmica ainda não foi divulgada, porque um relatório preliminar sobre o acidente será realizado. Para saber detalhes e se foi algum erro mecânico ou erro humano. Porém, gente, de acordo com informações, né, ambos os aviões foram completamente destruídos no momento, né, da colisão. Vale ressaltar que o serviço de emergência responderam rapidamente ao local do acidente. Essas duas aeronaves eram de modelo Air Tractor e uma Cessna 182. Ou seja, né, aviões de pequeno porte, uma dessas aeronaves era um avião de pulverização, que estava apenas um piloto. Porém, gente, já na outra, estava um querido casal de fazendeiros, muito conhecido na região do qual moravam. Trata-se do proprietário Casper Botta, além de a sua esposa Stelly, que deixam três filhos. Esse terrível acidente aconteceu em Carletonville, África do Sul. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.